Olá pessoal, está na hora de investir no seu futuro e fazer aquele curso dos seus sonhos. A Universidade Newtonins é a sua ponte para o sucesso. Oferecemos cursos em todas as áreas do conhecimento para você vencer na vida. Para mais informações, acesse o site do Portal da Holanda, clique no banner e tenha acesso ao passo a passo para começar a sua jornada. Agora vamos começar o boletim falando sobre um incêndio que aconteceu no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. O morador da casa contou que o fogo começou devido a um curto circuito no ar-condicionado. Em questão de segundos, as chamas dominaram a residência. Ainda segundo o morador, sua esposa, que estava dormindo com os filhos, conseguiu escapar a tempo, mas não houve chances de salvar nenhum pertence. O corpo de bombeiros esteve no local e a defesa civil foi acionada para avaliar a situação. Neste sábado, o fornecimento de energia será interrompido em vários bairros e um ramal na zona rural de Manaus, para manutenção da rede elétrica. Entre os bairros afetados são Alvorada e Vila da Prata, mas a lista completa você pode acessar no Portal da Holanda. E nesta sexta-feira, reabre o pré-cadastro do programa Amazonas Meu Lá. A principal novidade é que o sistema ficará aberto de forma permanente. Segundo o secretário da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o subsídio Entrada do Meu Lá visa ajudar no pagamento da entrada do financiamento de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida, utilizando o FGTS. Manaus, a cidade que nunca será do capitão. Este é o tema de hoje da coluna Bastidores da Política, escrita pelo jornalista Raimundo de Holanda. Veja agora mesmo, na íntegra, no nosso site. O boletim de hoje termina por aqui, mas retorna na próxima segunda-feira. O boletim de hoje termina por aqui, mas retorna na próxima segunda-feira. O boletim de hoje termina por aqui, mas retorna na próxima-feira. O boletim de hoje termina por aqui, mas retorna na próxima-feira. O boletim de hoje termina por aqui, mas retorna na próxima-feira.